A Lagoinha As Velhas 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 Você pode ligar A Lagoinha As Velhas O nosso amigo Lucas A Lagoinha As Velhas 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 Eu tenho que falar A Lagoinha As Velhas 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 vai ser um sucesso, entendeu? A gente sente que há uma mobilização da sociedade ultimamente com relação a essas pautas dos animais, né? Há uma sensibilidade também maior da sociedade com essa causa. Então, no dia 4 de junho, no domingo, a partir das 7h30 da manhã, na prefeitura de Alagoas vai ter essa caminhada aí. E eu vou fazer de tudo pra estar lá presente também, né? Pra fazer essa caminhada. Tô precisando tomar o meio barrigudinho. É até bom que eu já faz umas 50 minutos de caminhada. Já deu pra perder aí uns dois quilinhos. E quem sabe adota lá uma... Olha aí a falta que faz Hilton Ribeiro levar a mão. O Jamar também, Hilton também vai com a gente. Mas o cabeça é da farinha, viu? O cabeça aí é jovem. Tá todo fit, todo magrinho. Só pra finalizar, eu quero mandar um abraço aqui ao nosso secretário João Rabelo, que vem se mostrar aí muito sensível à nossa causa, à nossa caminhada. E eu quero mandar um abraço pra ele, que eu tinha acabado, ele se esquecendo. Então, só pra finalizar, a nossa inscrição arroba IBEbron No Instagram? No Instagram, lá vai ter a ficha de inscrição. Você faz online. Ou se dirige à nossa igreja, ou nas lojas Agropet Center. Pronto. Uma na U, na Juracirma Galhães, e outra na Rua Conselheiro Franco. Você vai lá, tem a fichinha, você escreve, faz o pagamento. E as primeiras 30 inscrições de hoje ganhará a camisa gratuita. Pronto, então atenção. A camisa tá bonita, tá? Essa camisa que eu tô vestindo aqui. Da caminhada. Não é uma camisa só pra um dia, é uma camisa que você pode usar aí durante um ano. Tranquilo. Então você vai receber a camisa de forma gratuita. Bom, 7 horas mais 14 minutos. Vamos pra um rápido intervalo comercial. Já, já. Vamos pra um rápido intervalo comercial.